E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo Grayskull Este é Pacato, meu melhor amigo Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo Só mais três pessoas conhecem o segredo Nossos amigos a feiticeira, o mentor e corpo Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto Versão Brasileira Herbert Richards Os astros estão na posição certa, homem-fera Olhe, lá em cima Oh, o cometa cósmico Finalmente chegou a hora de abrir os portões de Grayskull Ora, ora, olhem só quem está aqui Oh, He-Man Isso mesmo, cara peluda Para, peluda, hein? Ah! 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 O que é isso? Nós voltaremos, He-Man Mas não se esqueçam de tomar banho primeiro É, não vão nos incomodar por algum tempo Receio que isso não aconteça Este ataque foi somente um teste De quê? Do poder do cometa cósmico O esqueleto planeja usá-lo contra a Eternia Temos que detê-lo de qualquer jeito Vai ser necessário muito mais do que coragem, He-Man Zagraz explicará tudo pra você E quem é Zagraz? Ele é o mago da montanha de Zagraz Mais do que um mago Ele é o guardião dos cometas Você tem que procurá-lo E rápido Que missão é esta, mentor? Com a sua permissão, majestade Eu gostaria de manter isto em segredo por enquanto Mas eu posso adiantar que é vital Para a segurança de Eternia Vital? Ora, Adam Parece que finalmente você está levando a sério suas responsabilidades Obrigado, papai Mas se é importante para a segurança de Eternia Acho que a capitã da guarda deveria ir junto Tila, acompanhe o mentor e o Adam Está bem, papai Eu posso ir também? Eu poderia usar a minha mágica Eu tenho a impressão que não, corpo Ah, ótimo Então vou ficar por aqui e praticar alguns truques Para não perder a forma Por outro lado, nunca se sabe o que pode acontecer Eu concordo, corpo Pode ir Chegou a hora Dêem as mãos para que possamos unir os nossos poderes místicos Que o nosso poder maligno cresça e se propague O cometa cósmico agora está em meu poder Já devíamos estar chegando Pode parar, tanque de ataque Afirmativo Parado Puxa O que é aquilo? A montanha de Zagraz, pacato Chegamos Afirmativo Alguma ordem especial? Sim Tratem de voltar Minha nossa Minha nossa Visitantes Que maravilha Há cem anos que eu vivo solitário Ou são duzentos anos Pois é, faz tanto tempo que eu nem me lembro Em que eles possam ser útil A gente esperava que você pudesse nos dizer alguma coisa sobre o cometa cósmico O cometa cósmico? É O esqueleto está planejando assumir o controle dele O esqueleto, não, não Isto é terrível, terrível E tudo culpa minha O que quer dizer com isso? Eu lhe mostrarei Era uma vez dois cometas felizes vagando pelo universo Eu queria controlá-los Como controlava todos os outros cometas Aí lancei um encanto Mas eu cometi um erro Eu estava tão ansioso para provar a minha grandeza Que usei poder demais no encanto Sabe como é? Eu destruí um dos cometas O que sobrou Tornou-se solitário e mal sem um amigo Perdeu o coração Foi aí então que eu descobri que eu era um velho mago idiota E que não era digno de ser o guardião dos cometas Quer dizer que não pode fazer nada? Eu não tenho mais forças para fazer nada Eu estou muito velho e bobo, eu acho Eu não acho que você seja tão bobo assim E qualquer um pode se enganar Obrigado, Tila Mas isto não muda as coisas Eu não posso controlar o cometa cósmico e o esqueleto Pode? Tudo por minha culpa Quando é que começaremos o nosso ataque cósmico à Eternia? Primeiro temos que dar um jeito naquele idiota do Zagraz Só ele poderá interferir nos meus planos Zagraz, mas o que ele pode fazer? Talvez nada Ele perdeu a confiança em seus poderes desde o seu erro com o cometa Mas eu não quero correr nenhum risco Cometa cósmico, ouça o seu senhor Mande criaturas para capturar Zagraz Isso deve dar um jeito em Zagraz Quando essas luzes chegarem aqui Elas se tornarão criaturas Criaturas que capturarão Zagraz Logo, logo ele irá desejar Nunca ter posto os olhos num cometa Cometas estão vindo em nossa direção Adam Obrigado, Tila Ora, eu só cumpri o meu dever Olhe lá O que é isso? Ah, fragmentos do cometa cósmico O poder do mal os transformou em monstros sem vida Então não estão vivos? Não, não Eles são como robôs Vivos ou não, é melhor a gente ir andando Pacato Adam, venha Tila, cuidado Experimente um pouco disso, criatura Puxa, aquela coisa comeu o raio congelante de Tila Como se fosse um sorvete Vamos ver se ele consegue engolir isto Oh, meu Deus Eu acho que estamos fritos Saia daí, Pacato Nós temos um trabalhinho Ah, não Isso não Mamãe não teve nenhum filho bobo Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Agora eu tenho certeza de que estamos fritos São apenas pedaços de cometa Eu tenho que tentar controlá-los Eu tenho que tentar Zagrás, não faça isso Afastem-se, criaturas do cometa Afastem-se Socorro Essa não é o Zagrás Solte o meu amigo pedregulho ambulante Eu tenho que tentar